E atenção a esse super achado, eu tô na Zúcoli que é uma fábrica, vocês fazem todo tipo de roupa em cotton like, não é isso? Muito incrível, gente, um bom gosto incrível, viu? Um cotton super legal, muito encorpado. Eu falei que é um achado porque os preços são assim, bárbaros, não tem por aí não, você vai conferir. Vamos começar por aqui, aqui são as salopetes. Salopete tá saindo R$ 24,990, é isso mesmo, Nelinas? Olha que gracinha, tem várias cores, então mostra aqui, Ivan, olha como fica legal no corpo, pra colocar com a blusinha agarradinha por baixo e sair um arraso. Se você tá procurando uma blusinha mais fechadinha, com zíper e tal, tem aqui também. Essa daqui tá pra quanto? R$ 28,990. R$ 28,990 com zíper, tem detalhe aqui bem bonitão e tem um monte de cor pra você escolher, viu? Vindo pra cá, fusô, todas as fusôs combinando com as blusas, saindo quanto cada fusô? R$ 29,990. Gente, é R$ 29,990, dá uma olhada, olha aqui. É um super cotton, não é qualquer cotton não, não é isso? Ânimo, ânimo, perenice! Quer vender ou não quer? Olha só, tem estampada também, tem lisa ou estampada. Olha que bonitona essa daqui pra você colocar com uma blusa lisa, um arraso, né? Pra cá tem mais, tá? Essas aqui são? Spenser. Spenser. Ele é todo com zíper na frente e um detalhe bem interessantão atrás. Tá saindo quanto, Spenser? R$ 33,990. R$ 33,990. Tem um detalhe na manga também, sentiu? E um monte de cor pra você escolher, tá? Aqui é o quê? É essa blusa que tá abrindo? Tira. Olha só que bonita, uma super blusa legal que tá saindo quanto? R$ 29,990. R$ 29,990 com várias cores. E aqui, olha, infantil por quanto? R$ 14 mil. R$ 14 mil cruzeiros e uma banca com roupas com 15 mil cruzeiros e pequenos defeitos, não é isso? Isso. Zucoli promoção até outro sábado, hoje até às 6, amanhã de 9 até às 6, na rua Silva Bueno, 1042, sobre loja e telefone daqui a 274-6607. Não perca, vale a pena, Zucoli. Zucoli.